E salve família, salve rapaziada do meu canal, e aí beleza? Pedrão52 trazendo mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, se inscreve aí no canal aí pra tá acompanhando os vídeos Se puder, ativa o sininho de notificações que a galera tá me perguntando Pô, foi Pedrão, tá postando mais vídeo? Mas não é eu, é o YouTube que não tá recomendando Me segue no Instagram, arroba eu Pedrão52 lá também, eu tô postando novidades E outra, TikTok, estamos perto de bater os 14k, rapaziada É isso aí, vamos bater 14k no TikTok E eu quero trazer a galera de lá pra cá E a galera daqui também levar pra lá Tá ligado onde eu tô? Fala aí, vai, que vocês estão ligados, vai Então fica aí com mais um vídeo, 3, 2, 1 e... Salve família, salve rapaziada no meu canal E aí, beleza? E aí, paião? Chega aí Ó o parceiro Lucas aí Deixa eu atualizar aqui, vou ali no Cabula Deixa eu ver como é o meu caminho Tá mandando aí pelo acesso norte Silveira Martins É, irmão, porra mesmo Hoje no domingo não achei que tá lá essa coisa toda não Dá um salvinho aí, como é que fala aí pra galera aí É, Elvis o quê? Paredão, né? Vocês conhecem Elvis o paredão do vídeo? Olha o pivetão aí, ó Vou jogar lá, viu, pai? E aí, rapaziada? É domingão Deixa eu fechar aqui a viseira Olha o sol como é que tá, pai Tentei fazer uma live ali Mas caiu Conexão móvel aqui em Salvador É uma porcaria Realidade é essa Ainda tem muito que se melhorar O 4G já não presta Não tem uma estabilidade legal Imagina esse 5G que tá vindo aí Oi, B Sejam todos bem-vindos Pra você que não me conhece Meu nome é Pedro Faço motovlog aqui na cidade de Salvador Mandar um salve pra Crauan Ingol Madeira Danilo Helene E Rodolfo Lembrei agora Deise Silva O Tchelson Galo A galera da Liberdade Tchelson Galo Esse Pedrão andou Vai ou não vai rolar, pai Aqui a gente se diverte Passa raiva ao mesmo tempo E vocês aí Fica só acompanhando O desfecho dessa história Aqui na frente A faixa acaba Eu pensei que você não ia jogar pra lá Quase, quase Ele não faz a curva Mas se fosse mais um pouquinho Aí tchau Capacete aberto É uma laranjada Eu disse Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Madeireira Brotas Fernão Boaicite Minha quebrada Convido a vocês Chegar lá no meu Instagram Arroba EuPedrão52 Link na descrição Do vídeo Também vai estar O link do TikTok Lá já estamos Caminhando pra 14k Eita Matou as muriçopas Tudo A minha tava assim Quase Mas em alta A galera pede muito Vídeo longo Olha Pedro O vídeo tá curto Pá Joga o porra Só que A gente que é criador Tem o Tube Studio Pelo qual a gente vê A quantidade de minutos Que a galera assiste Se ligou? São poucas pessoas Que assistem o vídeo completo Ou metade do vídeo Acho que toda hora Chega uma mensagem Vibra aqui Queria fazer a live Mas a porra Caiu Vou tentar de novo Um instante Ver se eu faço uma Pro YouTube E outra lá Pro Facebook Era bom que a GoPro Tivesse a opção De fazer também Pro Instagram Mas não tem Vou procurar um jeito Também de fazer Pro Instagram Mas pelo celular Tá molhando Direitinho Eu boto na Grande Ogular E dá pra fazer Shopping Bela Vista Eita que tá uma espancada Seca E aí Vai pai Deixa eu dar uma espancada Aí O pai veio Soprando E aí Hoje tá pedindo uma praia Tô querendo Tô querendo até ir Vamos levar pedrita Fazer umas fotos com ela Pestamente da Grande Eu tô olhando você viu Você tá assistindo os vídeos Não tá deixando um like Não tá fazendo nada Manda um gol agora Aí também pro trabalho Do cara aqui Deixa o likezinho Se inscreve aí também Tamo junto Avenida Silveira Martins Estou Ainda tô Estou de distância Era pra ter ido por lá Né Pela paralela O ângulo tá bom O áudio tá bom Eu sei que o áudio Precisa melhorar um pouco Né Às vezes o que falta É recursos Pra fazer Um negócio melhor Eu vim pegar Nessa bisteca Aí eu fiquei injuriado O cara chamou O iFood E chamou o Uber Flash Chegou Entregou o pedido Pro Uber Flash E mandou cancelar Restaurante Aqui na Silveira Martins Essa bisteca É a maior Alaranjada Esse restaurante Aí Não tenho o mínimo De respeito Com o motoboy Aguarde né Pai Deu a seta E já indo E eu quero saber Pra onde é que você vai Só salvinho Viu Deixa eu ver Tá gravando Tá sim Sete minutos Na bagaça Chama Pensei que ele ia levar Deixa eu ver Um XRE Chama Nada Eu ia assim Mas eu vi que era um só A gente ia ficar Despreocupado Né Essas cantadas Assim no ouvido Ah Ai ai Viu Se dois ali Eu acho que não passava Nesse sinal de Hi-Fi Olha o 19BC Uma vez eu fiz um vídeo Aí dentro Que foi uma polêmica Meu irmão Mas as XRE Todo mundo abre Quando passa O cara que não abriu Pelo Ronca É de medo mesmo Se tiver dois Não fica ninguém O cara chamando Ronca Assim ó Não fica ninguém Pai Carro abre Motoboy Some Eu tô dando Ideas Cheque Sinal Intermitente Ah Eu já vou Pelo aqui Mesmo Se não bater Nada Notório que eu diminui Os termos Aí ao invés de xingar Sai um ou outro Mas não tô mais Que nem antes Querendo ou não Já O público Tá aumentando Tá criando Visibilidade Não tá mais Pra chegar assim E tá largando Você sabe Valeu pai É 50 Cadê o condomínio Aquilo ali 50 50 né Isso Esse aqui É o condomínio 3200 Deixa eu ver Ele mesmo Deixa eu dar Eu cheguei Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço Com você Olha eu Eu creio que talvez Eu me esqueça Então antes que eu me esqueça Deixa eu Abrir aqui o celular Mandar um salve aqui Pra o Michel Oliveira João Miguel Fabão Motobraba Henrique Freitas Jaques O Palmeiras E o instrutor Gabriel Henrique Araújo O Ielo Matheus Pinheiro Flávio Góes Bruce Itamar Oliveira Darlan Oliveira Henrique Ferreira Vinícius Araújo O Cauã O Rodolfo Helene E Danilo Só salvinho Deixa eu pegar aqui O Esporte Agradecer a vocês que ficaram até aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Se puder deixa o like Tamo junto Pra ficar um vídeo maior Vou lançar aqui outra entrega aí Tá ligado? Vamos ali agora no Rio Vermelho Um pulo do Cabula Agora vamos pro Rio Vermelho Peguei de novo no Babacô Mais outro chá Mas Não vou mentir pra vocês não Eu acho que hoje Cinco horas Seis horas Eu me saio pra casa Comer minha água Só salvinho Viu? E vocês? Estão gostando do vídeo? Deixem aqui nos comentários Diante de mãos novatos Sejam todos bem-vindos Assim como os antigos também Aqui a gente faz nossa resenha Essa aqui é a obra aqui Da Magalhães Neto Isso aqui parece que vai ficar da hora Se eu tivesse um drone Eu ia filmar essa obra aqui Pra vocês Porque a gente que passa aqui Fica curioso Pra ver o que tem aí Eu também fico curioso Eu acho que vai ser um túnel Eu acho não Pelo que eu vi é um túnel Rapaz Contar uma coisa pra vocês O sol Tá de pedir uma praia Uma paia Mas eu vou falar Que meu forte Eu gosto mais de água doce Uma cachoeirazinha Nadar em lago Mas Tudo é bem-vindo, né? Vou ver que essa semana que vem Comprar duas caixas Jogar no cooler Descer Tomar aquela cerveja de praia Tá louco, mano Um absurdo E hoje Querendo ou não Todo mundo tá levando Seu cooler, né? Não é mais vergonha Pra ninguém Nunca foi, né? Agora tem aqueles Metidos aí Porque nada Passa tudo lá no cartão Divide pra mil e uma vez Depois fica chorando Meu cartão Tá lá em cima A fatura Eu levei Fui ganhar Eu levei Fui ganhar Estudei aqui, ó Talos de Azevedo Parava ali Naquela praça ali, mano Olha a gente, ó Tá Que ousadia é essa De você descendo Esse suporte eu uso Mas não sou muito fã dele, não Há quem gosta, né? Não me agrada, não Teve um que eu comprei Até que foi melhor Porém A estrutura Não era confiável Portanto Quando eu fui instalar ele A porra quebrou Com alumínio frágil Eu botei ele aqui Quando eu virei ele pra posição A porra foi TAC E não tava apertado Aí a orla Ah, pra falar Ah, pra falar você Ontem Ontem Esse horário Já tava bem gostosinho, né? Mas também Ontem Até em Lauro de Freitas Eu fui parar Não sei nem o nome Daquele bairro direito Três entregas Já tava com sessenta Depois veio outra entrega De dezoito Aí depois começou Três, quatorze Quinze Aí já viu, né? Pô, vai lá Quando deu umas Quatro horas Pô, deu uma seguradinha Mas também Paiinho já tava Já sorrindo a toa Paiinho pegou, viu? Aqui em Salvador É Paiinho, viu? Né boy, né man Não, é Paiinho E aí, Paiinho? E aí, Pai? Se ligou? Ó, tem um óculos aqui Que o sol tá castigando E eu Ficar olhando diretamente Pro sol Assim, ou na mesma direção Incomoda bastante Tenho que fazer exame De Vista Que Provavelmente Eu vou precisar usar óculos Ó, o Paiinho ali Na CB Tutu A Tutu aqui, ó Tutu é bonita, viu? RD 2022 Cadê o ônibus Sushi? Uma quantidadezinha de moto Rapaz, eu não sei porquê Mas a galera fica assim Ah, usa o L Da Uber Do ônibus Não existe Uber Não existe outro aplicativo O L A galera é doente Pra esse negócio de O L Rapaz, a galera O L parece droga, véi Todo mundo só fala em O L O L Ah, não sei o que lá É O L O L da Tut O L da Box É minha Ai, ai, viu? Se você me perguntar assim Pedrão, por que você nunca virou O L Eu vou falar a vocês Eu gosto de liberdade O cara que virou O L Não tá mais liberto Eu tenho que andar na rédea curta O cara que é O L Falar que não anda Ele tá mentindo Ele tem que andar não Se você não andar O cara fica ali tirando de escala Outra A forma de pagamento Ah, aqui toda quarta-feira O dinheiro tá na minha conta Sorridente lá Venha me gastar, Pedrão Venha Venha me gastar E O L não O L você trabalha o que? É 15 dias Pra receber no dia 25 E do dia 25 Até o dia 10 Se eu não me engano Você vai receber no Acho que é dia 15 É uma porra dessa É um sofrimento dos caras Você é maluco Eu não tô trabalhando fixo Carteira assinada Tá ligado? Agora, quando é aquele cara Que tá na merda Não tem outro meio De fazer entrega O iFood Nub não tá liberando Aí se jogue, pai Que você vai ter que pagar Suas contas Assumir seus berguedê Então Likezinho aqui Pro pivete Que traz a transparência Pra vocês E isso de A que o iFood Botou 3 reais de promoção 5 reais de promoção Isso é uma farsa Isso é uma farsa Porque É só pra te enganar Você que tá de fora E pensa que é mil Uma maravilha Isso é só pra te enganar Deus abençoe É só pra me enganar Como Pedrão A partir do momento Que ele bota Uma promoção Se você estiver fazendo Se você estiver fazendo só entrega Beleza Você tá ganhando com isso Mas Ele vai jogar Duas, três entregas Na sua tela E ele não paga Nem por duas entregas Nem por três entregas O iFood Vai pagar uma corrida E uma fraçãozinha De outras E vai embossar O resto Oi B Fora Fora Como é que se diz A taxa Que ele disse Que tá pagando Por você Que já tá Incluso no valor Se eu pegar Três pedidos Do Salvador Shop Pro Alphaville Que paga Quinze reais Treze Quinze reais Se liga Nessa viagem Se eu pegar Um Que vale isso aí Treze Quinze reais Se eu pegar Três pedidos Pro Alphaville Ele vai querer Me pagar Dezoito reais Sendo que Era pra ser Quarenta e cinco Se ligou É o valor Que eles ganham Em cima do Motoboy É muito alto Eu pego Duas entregas Do Salvador Shop Para o Vila Laura É dez reais É onze reais Uma Se eu pegar Duas Vai ser Treze reais Quatorze Deze reais Deixa eu ver Qual é a numeração Correta Se ligou Duzentos e três Esse ali Ó Aí tem esse porém Aí que Muita gente não te conta Se ligou Agora eu vou ficando Por aqui de verdade Mesmo Porque você sabe Vai ficar Vai ficar muito longo Vai ficar muito longo E pai E pai 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 Você tá ligado Procurando Presepada Gabrieta tá aqui E até na instante E aí rapaziada É o seguinte Onde eu tô Eu acho que isso aqui É alto do Andina Deixa aí nos comentários Mas Véi Essa visão daqui É top Rapaziada A galera fala Que não existe privilégio Não existe Morar de frente Porque isso aqui É o que pai Ó Mano É top demais Bateu até uma bagaça Ali pra eu pegar Mas Olha isso aí Vou falar pra vocês É o seguinte Tô repartindo